Olá, sou o Cigano Iago Duran, muito obrigado pelo carinho, você que acompanha o meu canal. Mas antes de você assistir este vídeo, deixe o seu like, aperte o sininho e acompanhe o nosso canal. Eu sou filho da Saruana, sou bruxo, mago, feiticeiro e hoje o Iago Duran vai ensinar uma magia no Exumirim, nesse capeta. Igual o Iago Duran, o capetinha. Então, o que é que nós precisamos? É necessário que você compre uma vela de século dia preta. Coloque-a num prato de Aguidal, num prato simples, bem simples. Você pode comprar essa vela em qualquer lugar, artigos religiosos, um cigarro de palha. Se você não tiver cigarro de palha, pode ser seu cigarro normal ou qualquer tipo de cigarro. Você vai acender o cigarro na própria vela, nesse jeito. Feito isso, você coloca aqui do lado, entrega para o Exumirim. Não é porque ele é Mirim, Exumirim criança, que ele vai querer doce não, gente. Ele vai querer algo em troca. Então, eu tenho sete moedas vencidas. Ah, pai, Iago, bruxo, mago, eu não tenho moedas vencidas. Você pode pegar sete moedas, ou cor de prato, ou dourada, e você vai colocando um oipidinho, fazendo seu pedido. O meu amor volte. Que o meu inimigo saia. Que abra os meus caminhos. Que aquela pessoa indesejada saia do meu caminho. Que todos os meus objetivos sejam alcançados. Que tudo venha a funcionar na minha vida. E você, no último, você só pensa o que você precisa. Feito isso, você pega o uísque. Você compra o seu melhor uísque. E coloca aqui, dentro de um copinho. Feito dessa maneira, entrega para o Exumirim. Feito esse feitiço, essa magia, que nós, o clã cigano, sabe mexer. Tanto eu, como a Sara, e a toda a equipe. A sua vida vai mudar. Então, olha, como é que eu despacho o cigano? Quando terminar, você coloca na varanda. Quando a savela assentar, você vai deixar numa encruza. E todos os seus pedidos vão funcionar. Em menos de sete dias. Porque são sete dias. Em menos de sete dias, você terá o resultado. Muito obrigado. Beijo de luz. Do cigano e Argo Duran. O bruxo, o mago, o feiticeiro. E saiba. Temos promoções. Me procure. E dá.